Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Pessoal, Sociedade Recreativa Palmeiras é um clube de lazer voltado para a prática de diversas atividades esportivas e eventos sociais. Um clube localizado no coração de BH, no bairro Funcionários. Em 2017, Palmeiras completa 60 anos de vida e sucesso. Venha fazer parte desse clube que mais cresce na nossa cidade. Ligue aí no 3241 1543 e agende já a sua visita. Agora, vamos dar uma passadinha aí pelo que aconteceu ontem no Mineirão. Vitória do Cruzeiro reencontrou o caminho da vitória, 2x0 contra o Vitória. Coloca os melhores momentos para a gente aí. Bom, ontem o Mano Menezes entrou, enfim, com o Murilo na zaga, deu uma chance para o menino. No meio de campo, Ariel Cabral. Romero. O Romero, o Hudson perdeu a sua vaga no time. Se alguém conseguir me explicar isso, eu vou ficar muito satisfeito. Estou levantando aqui, porque eu também gostaria de entender o Robinho e o Thiago Neves. E, enfim, o Ávila entrou como titular juntamente com o Rafael Marques. Como é que vocês viram? Ele deixou o Alisson no banco. E no primeiro tempo passou 0x0. No segundo tempo, depois que o Alisson entrou, a coisa se resolveu. Rui, como é que você viu essa escalação do Cruzeiro e o jogo em geral? Ele deixou o Alisson no banco, porque o Alisson vinha de sequências de jogos. Já tem um histórico muito grande de lesões. O Rafael Marques, ele cumpriu bem a função. Também, como o Paulinho cobrou o Valdívia na Atlético, eu vou cobrar o Rafael, que ainda não mostrou o porquê veio. Da forma com que ele estava jogando, o Rafinha poderia ter continuado. Faria muito bem essa função. O Thiago Neves ontem muito participativo, com vários chutes de fora da área. Merecia o gol, saiu até aplaudido pela torcida. No segundo tempo, o Mano abriu um pouco mais o time, colocando o Alisson pela esquerda. Para mim, o melhor jogador do Cruzeiro hoje. O Henrique, o mais regular. O Alisson, o mais insinuante, o que consegue envolver a defesa. E o hábil, o matador, o jogador do Paulinho. Fez dois gols ontem, que é aquilo que estava precisando. A bola passava e não tinha ninguém colocando para dentro. E o Mano também muito bem, por ter armado o time certo. Com os jogadores que estão lá trabalhando todos os dias, dando oportunidade para o zagueiro Moligo. E vou falar hoje, pode gravar aí, moçada, aí em cima. Pode gravar hoje. Se der moral para esse menino, se esse menino tiver a cabeça boa, é menino para time europeu, viu, Paulinho? Já tem convocações para as categorias de base. É um bom zagueiro. Os outros zagueiros que estão machucados, que treinem muito para voltar. Porque se der moral para esse menino Murilo, ele vai longe. E aí, Henrique? Concordo e a minha única pergunta também é por que o Murilo não teve a chance contra o Bahia. O Henrique acabou saindo crucificado pela expulsão. É aquela coisa, a gente estava falando do Danilo e o Henrique, a mesma coisa. O volante está acostumado a um setor ali fazer um certo tipo de marcação. Que era parar com falta, né? Foi fazer o mesmo ali na grande área e acabou expulso. Critiquei o Roger, falei do Danilo e não dar chance para o Leonan. Se o Leonan não estiver pronto para jogar contra o Vitória, ele não vai conseguir jogar uma final. E é o mesmo caso do Murilo também. Eu acho que a concorrência ali é maior, né? Porque o Dedé... O Caicedo não. O Caicedo acho que ele não precisa fazer muita coisa para ser melhor que o Caicedo, não. Mas o Dedé é muito forte. O Cruzeiro tem jogadores voltando de lesão também. O Robinho, eu acho que quando ele se contundiu, ele era o melhor do Cruzeiro naquele momento. O Cruzeiro vai ganhar corpo. O Cruzeiro vai ganhar corpo. E o Rafael Sobres que abre o olho também, né? Porque a concorrência lá na frente aumentou. Verdade. É aquela coisa que a gente cobra, né? O treinador não inventar posicionamento para jogador, né? Volando de zagueiro, volando de lateral. Perfeito. Ou em quem é de direito, né? Como aconteceu no Atlético e como acontece no Cruzeiro. Agora, como é que fica a situação? O Mano tem sido muito questionado, inclusive, aí nas coletivas, pela situação do Ávila. Porque o Ávila entra, faz gol, mas não consegue uma titularidade. Ontem, ele começou jogando, fez os dois gols. O Mano, quando foi questionado na coletiva, ele disse... Quer dizer, ele elogiou o Ávila, mas já deixou mais ou menos assim. Podia ter sido qualquer outro que fez o que o Ávila fez. Ele não colocou ainda que, vamos dizer, o Ávila... É o titular. É o titular. Ele sempre continua levando isso numa situação que deixa a torcida aí com a pulga atrás da orelha. Você acha, Henrique, que pode ter algo pessoal? Ou é mesmo a maneira, o perfil do Ávila que não encaixa muito com o que o Mano acha de perfeito para o time dele? Pessoal, acho que a gente é especular demais, né? Acho que o que tem de fato, concreto, na situação, é a situação dele com o Huracan. Que não está definido ainda. O Huracan não recebeu o dinheiro da venda do Ávila ainda, da compra, né? Feito pelo Cruzeiro. Então, talvez o Cruzeiro esteja segurando ali para não perder. Talvez um... Vai que o Ávila começa a matar pau, não vai pagar. Mas eu acho que o Cruzeiro tem um perfil de torcida, de futebol. O Atlético tem um perfil totalmente diferente. Jogadores que às vezes dão certo no Atlético não vão dar no Cruzeiro. O Atlético é um time que... Normalmente, um jogador que tem a raça, a torcida acaba apoiando. O Cruzeiro não. O Cruzeiro sempre foi... A filosofia do Cruzeiro é de um time de toque de bola, um time envolvente. E a filosofia do Mano é diferente da filosofia do Cruzeiro. O Mano, ele já é acostumado, igual o Paulo fala, ele tem dificuldade de colocar o time para frente. O Mano, ele arma muito bem o time, ele fecha muito bem o time e é acostumado a jogar em contra-ataques. E para você colocar o Ábila para jogar, você tem que abrir mais o time. Então, isso aí, a filosofia da torcida do Cruzeiro é um pouco da filosofia do... E está pegando o rótulo de anti-gol, né? O Mano, por não escalar o Ábila e fazer aquele 1x0 e fechar lá... Mas eu acho que, assim, de repente é essa situação mesmo. A gente sabe até que o Cruzeiro não tem uma boa situação financeira no momento. para tentar comprar jogador ou talvez sofra uma venda do próprio Ábila na janela que pode se abrir, pode perder jogador. E a outra situação é que o elenco do Cruzeiro, como volta também o Rafael Sobbs e tal, talvez o Mano tenha... ele é o titular e os outros caras vão desistir. Então, eu acho que ele deixa realmente essa chama acesa aí. E o Hudson é a única... é inexplicável. O Hudson são questões internas. Como diz o Roger. Eu coloquei ele na lateral, ele não jogou bem e eu não quero que ele volte para o... Vamos ver o que o Mano aí falou, um trechinho da coletiva dele aí. Coloca para a gente. Durante o jogo, nós precisamos fazer o fator casa ser diferente. E só tem uma maneira do fator casa ser diferente. Tirando as questões técnicas dos jogos. É a presença do torcedor, é a atitude, é o apoio que ele dá aos jogadores. Isso faz a gente transpor obstáculos importantes, como foi hoje. Hoje era um jogo tenso, o gol demorou a sair, né? Mas ele apoiou a equipe, ele incentivou, ele... E como fez com o Thiago Nézio, fez com todo mundo. Eu acho que isso é um... É um sinal de que mesmo em cima das dificuldades, aquilo que ele viu como comportamento, principalmente lá em Salvador, né? O deixa esperançoso com a equipe. Bom, pessoal, passando aqui no Facebook, mandar um abraço aqui para o Luiz Tanuri, para o Rafa Alvarenga, os dois felizes aí com o reencontro do Cruzeiro, com a vitória. E o Rui está dizendo aqui, fala aqui em off. O Rui fala, a gente coloca aqui em entrega mesmo, quando o cara está falando. Você está falando aí do Thiago Neves, da postura da torcida, que sabe apoiar e sabe criticar. É mais ou menos isso, Rui? É, eu achei muito legal a postura da torcida do Cruzeiro. Só não achei legal que o Mineirão estava vazio, né? Mas é o momento da equipe. Mas o Thiago, desde o primeiro minuto do jogo, ele correu, ele tentou, ele lutou. O goleiro do Atlético Goianiense fez grandes defesas em finalizações de fora da área. Então, eu acho que isso realmente mostra uma empatia, né? Um carinho da torcida com esse jogador que eu achei muito bacana a sua contratação. Eu tenho certeza que ele vai dar retorno para a equipe. Então, eu acho que isso realmente foi um ponto positivo do jogo, porque não foi um jogo fácil. Todo mundo acha que o Atlético Goianiense está lá embaixo. Foi um jogo de 90 minutos de ataque contra a defesa. Então, eu acho que essa vitória foi importante. E o Cruzeiro tem um jogo difícil, né? Agora eu vou te falar uma coisa. Fala, capitão. O Atlético Goianiense é o seríssimo candidato a cair. É ridículo passar 90 minutos se defendendo. E a gente vê o nível. É o campeão da Série B. É o campeão da Série B. Então, a gente vê a disparidade da Série B e da Série A, que a gente pode dar certeza que o Inter vai subir por isso, né? Com certeza. O investimento é muito alto. Se, quando o time perde, a gente vai lá e coloca o pessoal na guilhotina, quando o time ganha, a gente faz uma análise também para a gente saber quem foi o cara do time na partida. Vamos ver. O Cara Pô, Henrique, você não vai poder pensar muito dessa vez, nem pedir ajuda para os universitários nossos. Tem que jogar na lata aí. Quem foi o cara da partida do Cruzeiro antes? Tá difícil, não tá? Não sei. Você não consegue falar nada. Futebol é gol. Tá em dúvida? Futebol é gol. Ábila. Ábila. Tá aí, Ábila. E aí, esses dois aqui, é o seguinte, eles combinam antes do programa e eles já fazem a tabelinha, então já sei que vai sair o mesmo nome aí, vai. Eu vou mudar um pouco. Ó. Vou mudar. Eu gostei muito e tô gostando já no Ed hoje, eu gostei muito da entrada do Alisson. Apesar, porque normalmente a gente dá o mérito pro cara que faz o gol e realmente é importantíssimo. Mas o Alisson, ele vem fazendo grandes jogos e ele entrou, ele sofreu o pênalti e ele deu o passe pro gol do Ábila. Então, acho que o menino tá de parabéns, um jogador da base, então o meu vai pro Alisson. E aí, meu capitão? Cara, eu vou tirar o cara da guilhotina, a gente botou ele demais aqui. É o Mano. O Mano Menezes. O Mano Menezes. Não sabia. É, porque... Escalou certo, né, Paulinho? É difícil fazer o simples, né? Show o Ábila lá na frente. Ô, Henrique, as duas últimas guilhotinas, o Paulo Roberto mandou o Mano Menezes pra guilhotina, mais uma, podia até pedir música, né? Pois é, e o Mano falando de torcida, a gente vê que é um cara experiente, né, Rui? Muito. Porque ele não falou de futebol aqui na coletiva dele, ele tava falando de torcida. O torcedor hoje fez seu papel, aplaudiu. Então, ele tá chamando o torcedor, deixou um pouco, tá usando essa vitória pra trazer o torcedor. E o Thiago Neves, né, foi muito vaiado contra a Chapecoense, eu trabalhei nesse jogo. O Mano chamado de burro, o Thiago Neves vaiado o jogo inteiro. Mas, lá na Bahia, a gente vê que não era, ele não tava, não era pouca vontade dele, sobrava vontade, mas tava dando tudo errado. Então, o torcedor ontem reconheceu que ele tá buscando melhorar, mas a fase continua não sendo boa pro Thiago Neves. E agora o Cruzeiro tem uma pedreira pela frente ali, as duas. Ele pega aí, quarta-feira, o Corinthians, que é líder do campeonato, e depois ele pega o Grêmio. Agora é a hora. Ou encosta de vez ali, começa a brigar lá em cima, ou vai dar uma distanciada maior. Bom, pessoal, deixa eu dar mais uma dica pra vocês. A Tradição Planalto é uma produtora de fotografia e filmagem com foco em publicidade e comércio eletrônico. Ela produz fotos e vídeos de alta qualidade para empresas e lojistas. Tem estúdio próprio, confortável, climatizado, mas também tem estúdio móvel, de modo a atender as necessidades dos projetos dos seus clientes. Então, não perca tempo. Entre em contato lá no número 991047417 ou mande um e-mail para contato arroba tradiçãoplanalto.com.br Vale a pena conhecer. Nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos com essa turma aqui falando tudo sobre a próxima rodada do Brasileirão. Não sai daí!